Eu quero te dar uma pena, é isso que eu falei Mais uma vez Eu quero te dar uma pena, é isso que eu falei Mais uma vez Agora mais uma oração que sai de vento na alma Não há uma oração que você faz dos seus lábios Mas uma oração que sai de vento na alma E chega no trono de Deus É essa oração que o Senhor está procurando Nesses últimos dias É essa oração que sai de vento na alma E chega no trono de Deus E é essa oração que você faz dos seus lábios Toda a grandeza de Deus É essa oração que você faz dos seus lábios É esse encontro É só estar certo então O dono de toda a ciência Sabedoria e poder mudar Aleluia Agora vai chancar Aqui é o moço E se você se ligar no meu Espírito Você vai começar a mergulha desse posto É o nosso salve de Deus Talvez você saia da sua casa E você disse que nós achamos um grito É só na sua adoração Mas eu quero te dizer uma coisa Quando Jesus está dentro do barco É outra coisa Quando Jesus está dentro da imarcação Querido, o negócio é outra coisa Para a boca da nossa, oh caralho Eu quero uma cura, deixa o peixe Eu quero me voltar das águas cristalinas Que a peixe, meu Deus, oh caralho É um grande, é um rio Caramba-me à toda a raça Música Música Nos cura é o seu corpo Nos pássaros da fé e o irmão Um dom de boca a esperança Sabedoria e poder Esse sentimento é só pra cura de Deus E agora ele só manda pra você A casa de Deus só vai passar ela A casa de Deus só vai passar ela A casa de Deus só vai passar ela